E ontem saiu um negócio, inclusive, em todos os instantes de fofocas sobre o podcast de vocês, né? Que, o que que aconteceu ali? O que rolou? A gente teve, a gente teve falha técnica também no primeiro dia. Foi terrível, mas conta aí. A gente teve falha técnica. Sim. Entendeu? É, não foi humana, foi técnica. É, não, a gente foi... Mas a fala, vocês tiveram a vontade pra falar isso, tá? Mas é que já tentaram criar uma rivalidade feminina naquilo ali, né? Tentaram falar que era rivalidade entre podcasts. O povo já coloca a culpa na Virgínia e na Camila, que não tem nada a ver. Coitada, eu vi. Mas eu vi, eu vi que não... É porque é engraçado, as manchetes, não sei se é assim que já é treta entre o pó de tal e o pó de tal, entendeu? Não é tipo... É sujo isso, né? Erro da produção, não sei se foi... Mas não é isso, entendeu? É treta, não sei o quê. É, foi da produção, porque assim, o podcast delas é na sala na frente do nosso, com a mesma produtora. Inclusive, estão falando que eu indiquei, né? Gente, não indiquei, tipo, fiquei sabendo por eles. É, e não tem problema delas fazerem com a mesma também, pelo amor de Deus. Tipo, não é exclusivo nosso e ok. E a gente ficou feliz por eles, que eles cresceram nisso, que a gente abriu porta, sabe? A gente ficou... De verdade. A gente era super, assim... Era uma energia muito boa, assim, com a equipe, com a produção. Era demais. A gente não tinha um A pra falar. Só que... Acontece que... Ai, eu vou... Será? Ó, só fala se você estiver voando, pelo amor de Deus. Mas, resumidamente, eu acho que assim, a gente não pode dar o passo maior que a perna. Não sei se é esse o ditado, se tá certo. Eu acho que se eles quiseram pegar os dois, que eles se estruturassem pra isso, sabe? Sim, entendi, entendi. Então, a gente se sentiu... Faltou estrutura mesmo. Faltou estrutura. Esse foi o BO mesmo. A gente não tem o menor problema com as meninas. A gente ficou feliz de ter mais... Gente, elas crescendo, tipo, abre muito mais os olhos da galera pra podcast, que, consequentemente, a gente também cresce, entendeu? E vocês também podem se juntar, né, gente? Lógico, não tem essa. E tem espaço pra todas. Quando surgiu que elas iam fazer o podcast, a gente mandou mensagem. Super! Apoiando e tal. Não. Porque já começaram, né, já a falar... Ai, eu tô copiando. Eu vi isso também. É, enfim. E aí, o que aconteceu? A gente nunca teve hora pra acabar. Tanto é que a Virgínia, quando foi no nosso podcast, teve 3 horas e 40. Tipo, quase 4 horas de podcast, entendeu? E, tipo, dava pra fazer mais. E dava pra fazer mais. Não tem que terminar, não. É, a gente nunca teve hora pra acabar. Sempre foi uma coisa muito gostosa. Tipo, se tá fluindo, a gente não vai terminar. E, pô, a gente tava, sei lá, com 30 mil pessoas assistindo a gente. O tempo inteiro, não caiu nem um minuto a quantidade de pessoas assistindo. A gente tava super fluindo. Eram nossas amigas. Sete pessoas. Sete pessoas pra falar. Vocês acham que vai durar menos que 2 horas? 3 horas? Não. Não dá. Então, assim, tipo, todo mundo tinha compromisso. A Raquel veio do Rio de Janeiro pra fazer. A Mari tem filha. Eu também tenho filha. A Bu, todo mundo deixa de fazer alguma coisa pra estar ali, sabe? Vocês sabem. Tipo, a gente fica grato quando a pessoa tira um tempinho pra ir lá falar com a gente. E aí, enfim, aí do nada, gente. Tanto é que a parte que viralizou é eu falando assim, cara, não acredito que você tá tirando a câmera. E ele falou assim, não, não tô tirando a câmera. Na hora fica preto, porque ele tirou a câmera, entendeu? Ele tirou a câmera. É, tipo, eram quatro, né? Um que fica na gente, outro de um lado, de outro, e a outra geralzona. E aí, a da gente... Aí ele foi tirar só um? Não, eles foram desmontar tudo. Eles começaram a desmontar tudo. Tipo, antes da gente finalizar. Tiraram o monitor, tiraram isso pra passar pra sala da frente. Pra montar o das meninas. E a gente vendo aquilo, tipo, o papo rolando. É, imagina a gente aqui e a produção inteira correndo. Não, eu não conseguia. Eu já tava assim, ó. Eu tava... E aí começou a acelerar meu coração. E eu tava tentando disfarçar pra segurar o BO, né? E a Bruna me cutucava, a gente ficava se apertando. E eu acho que a gente não sabia mais o que fazer. E, tipo, eles me olhavam atrás fazendo assim. Tipo, encerra, encerra. E eu olho, tipo, o que você vai fazer, gente? É, a gente falou... Imagina, é o maior papo. Gente, desculpa, vamos ter que encerrar, valeu. Não dá, tipo... Mas o louco é tirar o fio, tipo, parece... É tirar a câmera. Foi muito doido isso. A gente ficou muito chateada, de verdade. E aí, tipo, a gente tava tentando segurar. A gente tava tentando segurar o BO real. A gente não tava falando nada. A gente tava dura. Eu vi o... Só que, se coloque nesse lugar. Imagina a gente aqui, tipo, a gente tá se olhando. Mas a gente enxerga com a lateral o que que tá acontecendo ali. Imagina a movimentação. A galera levando monitor, levando câmera. Você fala, gente, batendo porta, chorando. Aí a gente começou... Eles começaram a chorar. Começaram a chorar que a gente tinha que encerrar. E eu queria chorar também. Falei, Bruna, vamos sair daqui. Eu não sei o que a gente faz. Nossa, deu um jeito. Eu encerrava e chorava. Eu chorei, eu tremia. Eu achei que ia mandar uma crise. Tremia. Ela tava pálida, com a mão gelada. Parecia que tava, tipo, morrendo. E a boca que... Gente, eu fico nervosa. Eu tremo. Não sei por quê. Não sei por quê. Eu fico arrepiada só de lembrar. E aí a gente ficou, tipo, pô... A gente não quer... A gente não queria prejudicar eles também, de maneira alguma. A gente, tipo, tem o maior carinho pela produção, pela equipe. Isso que é o foda, né? Que vocês têm o maior carinho, mas é uma situação que... Mano, foi demais. Aí eles viraram... Aí agora essa eu vou ter que falar também, que eu fiquei muito puta. Eles viraram pra menina que trabalha com a Abu, pra Tita. E falaram assim, vocês têm que entender a gente, porque é o Carlinhos Maia que tá lá. Aí eu... Oi? Então quer dizer que as meninas que estão aqui... Foda-se. A gente que tá aqui fazendo... Foda-se. Triste. Cagaram. Tipo, então... Qual que é a diferença? Não tem diferença, sabe? A gente ama o Carlinhos também. São mega fã. Ele já foi lá no nosso. Foi ótimo. Ele é maravilhoso. Também não tem nada pra falar. Mas não é questão da pessoa que tá lá. É, mas virar pra você e falar... Imagina, vocês estão aqui e virar... Então, mas você tem que entender que é o Carlinhos que tá lá. Nossa, eu ia ficar meio... Eu ia ficar muito puta. Não, é horrível. Cara, a gente ficou muito... Não dá nem pra ficar mal porque é um comentário muito... Não, fiquei muito... E eu não sei disfarçar, gente. Sou escorpiana. Não consigo. Aí tá viralizando a hora que eu olho a mensagem. Ah, esse meme tá demais. Porque, gente, eu tenho esse problema que quando eu tô nervosa eu dou risada. Esse é o meu... Eu tava assim, ó... Tentando disfarçar. Respirando, sabe? De boca aberta, parecendo que eu tava rindo. De nervoso. Aí eu comecei, tipo... Mano, eu não posso rir. Eu queria chorar. A boca tá travando. Sabe quando trava? Você quer chorar? Você quer rir? Você quer ir embora? Eu falava, velho, eu só queria terminar. Imbora. Não sei o que a gente faz. Enfim. Foi ruim. Não foi legal. A gente não gostou. Eu vi a cara de você, gente. Eu imaginei que foi péssimo. E agora vocês contando, então, eu tô imaginando a cena da galera. A cena quinta, né? Imagina. E manter a educação nessas horas é... É isso. E as meninas, tipo... Ai, tem que terminar. Tipo, as convidadas estavam lá. É, imagina. Tem que terminar. Tipo, é, parece que sim. Porque eu sou uma pessoa muito tranquila, velho. Eu deixo... Eu surto. Eu deixo as pessoas fazerem muito assim comigo. E eu fico assim, ó. Eu fico na minha. Eu ia falar... Quer encerrar? Tá bom. Tá bom, eu vou embora. Eu vou lá pro Carlinhos Maio. Então, eu comecei a segurar. Só que assim, a hora que eu falei... Eu segurei... Eles estavam cobrando a gente desde as 7h20. Tipo, o podcast das meninas começa às 9h. Eles queriam que a gente terminasse às 7h e pouco. A gente começou às 5h30. Tipo, não tava nem na metade do papo. E eles começaram. Tem que terminar às 7h20. Tem que terminar às 7h... Aí eu... Não, não é possível. E eu nem tinha visto. Porque quando eu tô no podcast, a gente desliga total. Nem olho o celular. Eu nem tinha visto. Aí a Bruna falou. Olho o celular. Aí eu fui olhar. Tem que terminar às 7h20. Não, depois tem que terminar às 7h40. Gente, tem que terminar às 8h20. Aí chegou aquela coisa. E a gente... E a pressão. E aquela pressão no coração. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Foi indo. Aí não dá. Tô tentando ser profissional, mas não dá. Tirar a câmera não dá. É muito pra mim. Então eu imagino a Gabi fazendo isso. Eu não sei o que eu ia fazer. Eu ia falar. Gente, ele tá tirando a câmera. Ele tá tirando a câmera. Gente, faz alguma coisa. Ele tá tirando a câmera. E eu ia ser a que fica calada. Quem lá ficou calada, assim, caladinha, olhando a situação toda? Eu, total. Com a Rafa. Eu ia ficar assim. Eu ia estar assim. Quando você tá na casa da amiga e a mãe começa a tretar com a amiga, você fica assim. O que eu faço? Ela cercou, amor, no cercadinho de palo. A gente, minha pressão baixou aqui agora. Sério? Eu acho que é essa. Eu vou beber água. Bebe água. Ou come alguma coisa. Come isso aqui, ó. Tá uma delícia. Ai, eu queria. Salgadinho. E o... A gente teve sorte que eram nossas amigas que não... Que estavam lá. Que estavam lá. Que a gente tinha intimidade, que ajudaram a gente segurar. Ai, também tem isso, né? Imagina alguém que você não tem intimidade. Aí a gente foi pro Instagram. Foi o dobro de gente ver a gente no Instagram também. Eu vi. Foda-se. Muito legal. A live do Instagram duplicou. Gente, a live do Instagram foi um sucesso. Foi um sucesso. Aí surgiu... Pelo menos isso, né? É pra você ver que nas coisas ruins sempre tem... Tudo tem um motivo. Tudo tem um porquê. Tudo acontece. Tudo tem um porquê. E aí surgiu a Yanka e a Pétala lá. Que elas estavam no prédio. Aí elas... Meu, onde vocês estão? A gente vai aí. Foi demais. Muito engraçado. Foi muito legal. É que o clima tava muito... Gente, eu cheguei em casa. Parecia... Que tinha um... Eu não conseguia. E eu... Amiga, meu braço começou a formigar. Eu achei que eu ia ter um treco. Achei que eu ia ter um treco, velho. Começou a formigar. Esse braço aqui. Eu falei, logo esquerdo. Vou morrer. Aí eu... Quando você respirar, falei, gente, calma. Será que eu tô tendo alguma crise? Aí respirava. Aí fui tomar banho. Banho quente. Relaxei. Mas não conseguia dormir. Eu tava muito elétrica. Eu tava capinhada, gente. Até hoje de manhã a gente já... Até agora a gente tá, tipo, sabe? Meio... É porque tem o dia seguinte, né? Tipo, hoje tem podcast. Hoje tem podcast. A gente tem que ir lá e... A gente vai resolver. Vai dar tudo certo. Não vão tirar can...